A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não se lembra, mas eu não esqueci das tuas orações De joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim Mãe, eu era pequeno, quando a senhora pra mim assim falou Deus, abençoe o meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor Mãe, sou teu fruto, do coração do amor Sou teu sorriso, tu és meu abrigo, na hora da dor Mãe, sou teu fruto, do coração do amor Sou teu sorriso, tu és meu abrigo, na hora da dor Mãe, você não se lembra Mas eu não esqueci das tuas orações De joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim Mãe, eu era pequeno, quando a senhora pra mim assim falou Deus, abençoe o meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor Mãe, sou teu fruto, do coração do amor Sou teu sorriso, tu és meu abrigo, na hora da dor Mãe, sou teu fruto, do coração do amor Sou teu sorriso, tu és meu abrigo, na hora da dor Mãe, sou teu fruto, do coração do amor Sou teu sorriso, tu és meu abrigo, na hora da dor Mãe, sou teu fruto, do coração do amor Mãe, sou teu sorriso, tu és meu abrigo, na hora da dor Mãe, sou teu sorriso, tu és meu abrigo, na hora da dor